Eu já começo aqui com a Natália Mendonça, ela está com uma história que a gente fica até buscando palavras de como, né? É uma história macabra, é uma história intrigante, é uma história que a gente precisa até dosar as palavras pra gente dar informação e não passar do ponto. Um homem foi preso por matar e beber o sangue de pelo menos três pessoas que viviam nas ruas de Goiânia. Esse é o resumo da história e a Natália vai dizer pra gente, Natália, como é que a polícia chegou até essa pessoa e qual a explicação, se é que tem explicação para tanta barbaridade. Bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia. Você disse muito bem, lembra a história de filme, filme de terror e aqueles filmes que a gente evita assistir, mas infelizmente isso aconteceu. Você falou aí um número de três vítimas, mas a denúncia inicial que levou a polícia até esse homem tratava de cinco vítimas. Vou conversar aqui com o delegado responsável por essa investigação, doutor Marcos. Delegado, o que essa denúncia dizia pra que a polícia fosse atrás, chegasse até esse homem, enfim? Qual foi o início dessa história? Bom dia. Bom dia. A Polícia Civil, através da lista de homicídio, desencadiou essa operação sanguinária com essa finalidade de cumprimento de medidas cautelares em face do possível autor de inicialmente três crimes ocorridos na região norte da capital. Assim, no dia 16 de dezembro, 23 de dezembro do ano passado e também agora, dia 11 de fevereiro, foram encontrados três corpos em avançado estado de ocuposição e isso chamou a atenção aqui dos investigadores da Polícia Civil, na qual também recebeu uma denúncia, na qual aí, falando que uma pessoa poderia ser o suspeito aí desses homicídios. Assim, as investigações continuaram e, através do trabalho técnico e efetivo da Polícia Civil, conseguindo identificar aí o principal suspeito, na qual foi representado pela sua prisão temporária e feito cumprimento aí no dia 25. Assim, posteriormente, na data de ontem, com apoio aí da Polícia Técnica Científica, de forma aí técnica e eficiente, conseguiu aí encontrar sangue humano na residência dele. E, a partir disso, a gente verificou que a denúncia falava que ele bebia o sangue dessas vítimas e que teria uma lista de cinco nomes. Foi encontrado três vítimas até agora e chamou a atenção dos modos operantes, porque ele utilizava da vulnerabilidade da vítima em situação de rua, bem como aí o usuário de drogas, para atrair eles e executá-las. Então, ele trata de uma pessoa de autista-precuosidade, que já tem três passagens por homicídios, e assim, as investigações continuam para verificar se realmente tem mais vítimas ou não. Em sede policial, ele confessou a prática de um dos crimes de hora investigados, porém negou um dos outros dois. Então, as investigações continuam, dentro do prazo legal, para a gente verificar se realmente ele praticou só um homicídio ou ele é responsável por esses outros dois, bem como se tem mais vítimas, tendo em vista que a denúncia inicial que a gente recebeu são cinco vítimas. Vamos falar um pouquinho desse homem? A idade dele, o senhor já comentou aqui comigo, é 51 anos, quem é ele, onde é que ele vivia, vivia do quê, morava onde, enfim, o que ele faz? Isso, é um investigado que tem 51 anos, ele morava ali na região norte, Norte de Roviara, aquela região ali da 44, na qual ali ele trabalhava com material de reciclagem e também fazia alguns bicos na região. É interessante frisar que, como ele trabalhava com material de reciclagem, ele matava as vítimas e transportava as vítimas nesse carrinho de reciclagem. Enrolava no colchão ou, às vezes, num lençol e desovava ali na região, de matas ali próximo à região. Então, a investigação desse homicídio que ele confessou já está bastante avançada, estamos agora guardando o laudo de exame cadavérico da terceira vítima para saber a causa da morte e as vítimas continuam para poder realmente verificar se se trata de um matador em sério ou não. E aí, em relação a essas vítimas agora, é interessante a gente falar delas também. Ele matava por pura maldade ou havia uma desavença, dívida de drogas, essas coisas que a gente sabe que acabam acontecendo, ou era simplesmente por maldade? E se eram todas mulheres, todas homens ou era indiferente? Olha, devido ao estado que foi encontrada as vítimas, já em estado avançado de decomposição, ainda não foram identificadas. Isso também dificulou as investigações. Porém, se trata de homens, usuários de drogas, que provavelmente ele atraía para oferecer drogas e no momento de oportunidade dele, ele matava essas vítimas. E, posteriormente, desovava esses corpos em locais para não ser identificado. Mas a polícia civil, de forma eficiente e técnica, conseguiu identificá-lo e representá-lo para a sua prisão. E as vítimas continuam para finalizar essa investigação e tentar verificar se existem mais vítimas ou não. O Loares tem uma pergunta? Pois não, Loares. A gente está falando de ritual, algum ritual macabro, alguma coisa assim, Natália? Eu havia perguntado isso para o delegado num primeiro momento, né? Trata-se de uma prática relacionada a algum ritual, uma questão de religião também? Ou isso ainda a polícia tenta identificar e confirmar se ele realmente bebia esse sangue? Porque ele nega. Exatamente. A polícia civil ainda está em diligências. No interrogatório ele nega que tenha bebido sangue, porém, uma testemunha sigilosa confessou, provavelmente um ponto próximo dele, que ele fazia essa prática de beber sangue e até alguns dias tinha acabado o coração. Mas não entrou em muitos detalhes para saber se era ritual ou não. Só falou que era uma pessoa bastante perigosa, na qual muitas pessoas tinham medo dele e também se gabavam de matar pessoas. Então, provavelmente, por isso chegou as denúncias até a polícia civil, para poder identificá-lo e, posteriormente, responsabilizar para esses crimes. Esse homem já tinha passagens pela polícia? Já. Já responde por três homicídios e também por um abono material e tortura. Aqui em Goiás? Aqui em Goiás. A forma como ele matava essas vítimas era a facada? Como é que era? Já dá para dizer? Olha, dois corpos já foram identificados a causa da morte. O primeiro corpo, no dia 16 de dezembro, foi por traumatismo craniocefálico, então, provavelmente, um pedaço de pó matou essa vítima na cabeça. O segundo corpo foi encontrado por esgojamento, então, por arma branca, e a gente acredita que esse segundo corpo foi o que a gente identificou o sangue humano na casa dele e, possivelmente, transportado ali para a região. O terceiro corpo, eles tomam a guardão do lado do exame cadavélico para ele ficar a causa da morte, para ele explicar qual foi a causa da morte dessa terceira vítima. Você usou uma expressão aqui que chama a atenção, que é o fato de, talvez, ele ser um matador em sério, que a gente conhece como serial killer, que é o nome em inglês. Para uma pessoa ser considerada um matador em série, ele tem que seguir sempre os mesmos passos. É isso que vocês estão tentando identificar? Exatamente. Aí chamou a atenção da Polícia Civil. Tendo em vista que as regiões são muito próximas, a forma que ele mata a vítima, atrai ela, e depois, ali, tenta esconder o corpo, ocultar esse corpo nas regiões próximas, chamou a atenção. Então, confirmando, realmente, que todas essas vítimas foram praticadas por ele, com certeza, os tratos ainda serão com ele, que mata da mesma forma, dos mesmos operantes ali, atraindo essas vítimas aí, de forma cruel, para executá-las. E aí, neste caso, mais vítimas podem aparecer. Qual é a situação desse homem agora? É, ele está preso, temporariamente, por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Então, a investigação ainda continua, com essa finalidade, de vincular esses dois homicídios, e bem como encontrar, caso for, mais vítimas. Então, estamos ainda, dentro do prazo, assim que terminar as investigações, ele será remitido para o judiciário. O senhor chegou a falar que ele morava em hotel. Eram hotéis diferentes? Estava sempre trocando, talvez até mesmo para tentar despistar a polícia, para não ser localizado? Como é que era a vida dele? Olha, ele, você mora de andarilho ali, ele ficou num hotel pós-da-região da 44, no qual um dos corpos que foram encontrados estavam enrolados no lençol do bom hotel, ao qual também a gente conseguiu vincular ele a esse fato. Então, assim, posteriormente, ele mudou para uma casa próximo lá, desse hotel, tendo em vista que, após ele ter matado e enrolado nesse hotel, provavelmente deixou um rastro, e nisso ele tentou se ocultar, porém, a polícia viu, através do trabalho investigativo, conseguiu identificá-lo e responsabilizar para esses atos. Há alguma previsão para sair o resultado dessa terceira vítima, desse terceiro corpo que está sendo analisado? Não, estamos aguardando agora a perícia, né? Já, como foi feito, o trabalho também, da perícia do local que foi coletado sangue humano, para saber se tem só o sangue de uma vítima ou mais vítimas, e isso vai ser fundamental para a gente saber se naquele local foram só uma vítima morta ou teve mais vítimas mortas. Então, estamos aguardando, acho que em semanas, e deve ser algum resultado em relação à causa da morte da terceira vítima e, posteriormente, o laudo de perícia criminal, de DNA e confonto depois com as vítimas que foram encontradas. Obrigada, delegado, nesse primeiro momento, pelas informações. Oloares, uma história macabra. A gente tem vontade de ficar perguntando cada vez mais, porque a nossa cabeça parece que não consegue assimilar que alguém é capaz de fazer isso e que teve essa coragem. Há sangue frio mesmo, parece que não está nem aí, enrola a vítima ali no carrinho de reciclagem, leva para um local, joga o corpo de qualquer jeito. Existe também essa informação de que acabava bebendo o sangue dessas vítimas, arrancava o coração. É uma história, assim, assustadora. E a gente continua acompanhando mesmo para saber o resultado dessa terceira análise que está sendo feita nesse corpo e se mais vítimas serão localizadas, né? Natália, só uma outra pergunta para o delegado, que também, da forma que você falou, a gente fica assim, fazendo mil. É porque isso tudo intriga a gente, porque na época do Tiago Henrique, o serial killer, começou desse jeito, né? Encontrou um, dois, três, foi juntando os cacos ali, de repente a gente estava diante do maior matador em série do estado de Goiás e talvez até do Brasil. Os outros três homicídios a que esse homem é acusado ou responde, os crimes foram parecidos com esses que estão sendo investigados agora ou o delegado ainda não mergulhou nos outros inquéritos? O Luar está perguntando se você pode passar informações, se você já tem essas informações a respeito dos três homicídios pelos quais ele já respondeu lá atrás. Isso, a gente está... Como a gente agora fez a prisão dele, a gente está verificando toda a vida preguessa dele para saber quais são os homicídios, quais foram os modos operantes também para verificar se esses homicídios ocorreram lá atrás também tem relação com esses homicídios. Mas, por enquanto, a gente está em andamento dessas diligências e, posteriormente, vamos divulgar toda essa investigação dentro do prazo aí que foi determinado. E é muito interessante, Aloares, a gente, como imprensa, entrar nessa história de cabeça porque mais vítimas podem aparecer. Você falou muito bem do caso do serial killer que aconteceu há anos atrás e foi desse jeito. A gente foi sempre mostrando alguma coisa aqui e a gente mesmo recebia ligação ó, a vizinha sumiu, aconteceu uma coisa assim, vamos atrás, a polícia ia atrás e acabava descobrindo que era mais uma vítima do serial killer. Então, neste caso, quanto mais a gente falar desse caso, claro, das vítimas, da forma como esse homem agia, provavelmente a polícia consiga receber até mais denúncias e dar andamento nessas investigações. Natália, a polícia pretende divulgar a imagem desse homem para ver se alguém reconhece de outros crimes, algum morador de rua, alguém que tenha visto ou tenha mais informação possa colaborar ou, por enquanto, vai manter aí o sigilo em relação à identidade desse homem? Até para que mais denúncias cheguem, delegado, é interessante, vocês fazem isso com frequência, divulgar a foto desse homem. Nesse caso, isso vai ser feito? Sim, a gente está só aguardando o terceiro lado ficar pronto, verificar também em relação com esses outros homicídios para posteriormente divulgar a foto dele para que mais pessoas possam denunciá-lo. Então, nesse momento, a gente está tendo uma cautela até mesmo para poder confirmar todos esses homicídios se realmente ele praticou, tendo em vista que ele confessou só um crime. Então, posteriormente, confirmando que realmente ele é o autor desses três crimes, com certeza será divulgar a foto dele para que mais pessoas possam denunciá-lo. Excelente, obrigada. Delegado Loares? Obrigado, Natália. Parabéns à polícia. E, Natália, vê aquele detalhe, né? Ele já responde a três homicídios, um quarto homicídio, ele já confirmou, ou seja, quatro homicídios. Outros dois estão em investigação. Então, tudo leva a crer aí, tudo caminha para pelo menos seis assassinatos. O cara com três homicídios e outros crimes nas costas estava em liberdade nas ruas de Goiânia. Brasil mostra a sua cara. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação.